Tá Tá Mateus Silva Não vi nada pra ver ainda Vai B B B B Fodei Eu dash Eu posso tirar a banana Vou chegar espotando Tá Potei em cima Ai meu deus ele é muito bom Cheguei fumando É ele Caralho Eu sou esse Caralho Caralho Qual que ele pá rapaziada Começa com esse jeito Caralho Prazer